Alô, pofão! Olha, ponte aí! Mas eu disse queria, eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a brisa ligeira em bala no ar Eu queria, eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a brisa ligeira em bala no ar Mas eu digo, eu sou rei, eu sou rei Sedento de emoção, ou de emoção Na trajetória de um astro Eu sou personagem, herói ou vilão Na novela, na novela Amor, amor, amor Chega a emocionar, emocionar A cor média, no palco da alegria Faz meu corpo gargalhar Os anos dourados voltaram A nacional Está no ar, no ar, no ar Suco pirista em festa Rodorico bem amado Vai, gente, me papia Segue a arte Em busca da perfeição Perfeição São Paulo, o Brasil não é presente Hoje está em grande bala No teatro da emoção Eu queria, eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a brisa ligeira em bala no ar Eu queria, eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a brisa ligeira em bala no ar Mas eu digo, eu sou rei, eu sou rei Sedento de emoção, ou de emoção Na trajetória de um astro Eu sou personagem Herói ou vilão Na novela Na novela Amor Amor, amor Chega emocional Emocional A cor média, no palco da alegria Faz meu corpo gargalhar Os anos dourados voltaram A nacional Está no ar, no ar, no ar Suco pirista em festa Rondorico bem amado A igreja em bala no ar E aí? Segue a O bateria É em busca da perfeição Perfeição Paulo, Brasil é presente Hoje está em grande bala No teatro da ilusão Eu queria, eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a brisa ligeira E a brisa ligeira em bala no ar Mas eu disse que queria Eu queria, eu queria Meu cantar, meu cantar Esperança brasileira Que a brisa ligeira em bala no ar Mas eu digo, sou rei Eu sou rei Sedento de emoção Na trajetória que o rastro Eu sou personagem Herói ou vilão Na novela Na novela Amor, amor Chega a emocionar Emocionar Na correnha No palco da alegria Mas eu vou Nada a January Eu sou como criar Mas eu disse, eu estou